Eu tô perdido no olhar de cega Essa paixão eu já perdi as regras E vai doer, eu sei que vai, vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver, eu vi de tudo um pouco mais Eu fui pra guerra, o coração em paz Brinquei com fogo e chamei o perigo Numa cilada que não quis entrar Cê pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo, isso vai passar Se é pra chorar eu choro